Olá galera tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal do Fabão. O vídeo hoje está muito bom. Hoje está bem legal. Espero que gostem. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem com os amigos para atingir mais inscritos. Ative o sininho para receber todas as notificações do canal. E bora para o vídeo. Dá o gás, vamos ver. Quase veio, olha. Rapaz. Espirou, chutou. E baixa agora. Vai Fabio, agora vamos acertar. Foi o... Instinto superior. Vai. Baixou. Quase. Quase, olha. Até que ajudou, né? Instinto superior. Ah, é. Ativa o... Ativa o Super Siding para nós ver o que que dá. Faiou? Não. Ahn. Já começou o desafio... Já começou o desafio. é e aí já comecei acertando é inspirável é o gays o vedita começou brabo começou brabo em vedita o vedita nem incorporou ainda imagina quando ligar o sabedin blue vamos ver o que ele tá vamos lá vedita super saiyajin blue hein eu quero ver pra acertar hein vamos ver tem que ser mais que blue hein tá indo bem falta um pouco mais de força agora agora já gerou muito é mano Fábio vamos acertar hein vamos vamos ah eu tô com meu feijão vamos ver foi o louco tá indo baixo agora vamos Fábio bota um gás bota o gás vai boa acertou deu pra ver boa bota um gás bota um gás vai boa ai boa acertou depois boa boa ai galera tá tão difícil o desafio acabou a bater eu tô chorando lá no cara eu acho que ela tava chorando pra não acertar mas acertou lá ó em em dos que e e e e e que beleza hein olha 15 pontos quase caramba véi se superou agora hein olha quase faz 15 pontos véi e a novela ó é vai Fábio 15 pontos garantido já ó quer ver quer ver eita liga véi olha passou perto moço caramba rapaziada que superação véi cê tá doido ele mirou olha ó o chute foi lá ó quer ver ó aqui no vídeo dá pra ver ó o vídeo foi lá né quase não vê hein olha lá Jesus é 15 a 10 hein só o travessão já ganhou a rodada é mas no seu chute cê se superou né hum deu um gás ali depois falei eita rapaz é nada perdido aham ó ó perdido aham ó ó ó ó ó o rapaz ganhou o desafio da primeira é agora desanimou depois ganhou desanimou vai agora a vingança do juzué ganhou do fabão esse acho que eu vou acertar e achou e acertou o nome do título do youtube será a vingança do juzué contra o fabão 30 a 15 e vitória elástica do juzué aumenta a vantagem bateu 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 bem de leve tem um barulho de leve o pessoal do vídeo não vai ver vai bater de leve eu daqui escutei 40 a 15 que vexame do fabão e aí e aí e aí